Vamos lá, galerinha. Um momento importante aqui, preciso da concentração de vocês. Um momento bem delicado aqui. Quero te... Quero transportar aquela noção de seno que a gente tem no triângulo retângulo, que é o cateto oposto ao poderoso, muito obrigado. Eu quero transportar essa ideia de seno para o círculo trigonométrico, é que tu enxergue por que que no círculo trigonométrico olhar aquele tamanho que eu tinha mostrado no finalzinho da aula é olhar para o seno. Beleza? Beleza. Está documentado, hein? Tranquilo? Beleza. Feira. Beleza. Pessoal, o negócio é o seguinte, então. Olha, vai dizer que não é um triângulo retângulo, certinho. Certo? Quanto vale essa hipotenusa? Quero ver se vocês lembram. É o raio do círculo trigonométrico que vale quanto? Um, parabéns. Nós comentamos que uma das grandes sacadas do círculo trigonométrico é chamar o raio de um. Então, lá é um, aqui é menos um. Aqui em cima? Um. E lá embaixo? Menos um. Legal. Deixa eu ver, peraí, então. Seno de alfa. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto, que eu posso chamar de x, sobre a hipotenusa. x sobre? Ué, e x dividido por 1 dá quanto? x, ou seja, o seno do alfa é o próprio. E esse x, que é esse tamanho, eu posso medir aqui, né? Concorda comigo? Eu posso medir esse x aqui. Por isso que quando eu pegar um ângulo qualquer, por exemplo, 30 graus, pego esse ponteiro que está com 30 graus, desenho uma pontilhada horizontal, vai bater bem no eixo do... Este tamanho é o próprio seno daquele ângulo. Este tamanho é o próprio seno. Acabei de confirmar para ti quando eu usei seno neste triângulo retângulo. E tu concordas comigo? Olha só, cara, 30 graus. Quanto é que é o seno de 30 mesmo? Olha lá, bem no meio, cara, tá vendo? Bem no meio do raio. Se o raio todo vale 1, a metade vale 0,5. E aí eu comentei contigo que se a gente estender a pontilhada para cá, este ponteiro aqui, que é o ângulo daqui até aqui, né? Ele tem o mesmo seno, não é isso? Quanto é esse ângulo mesmo? Aqui tem 30 graus. Se eles estão na mesma altura, né, gente? Porque aqui tem quanto? 30 também. Então, 180 menos 30, 150, obrigado, amigo. É isso aí. E tem outros ângulos aqui e aqui, ó, que eles têm o mesmo seno, só que para baixo. Quem são esses ângulos mesmo? Parabéns! Todos eles formam 30 graus com a horizontal. Por isso vocês sabem que é 210, 180 mais 30, e aqui 360 menos 30. Então, quanto é que é mesmo o seno de 210 e o seno de 330? Continua dando 1 sobre 2, só que agora que é para baixo, menos 1 sobre 2. Beleza para vocês? Peraí! Então, tem um seno de 45, que é igual ao seno daquele cara ali, que é igual ao seno do amiguinho dele aqui, que é igual ao outro aqui. Lembra? Tem um seno também de 60, tem um igual aqui, não tem? Tem outro igual ali, outro igual ali. Então, tu vê, até pouco tempo atrás, a gente só podia calcular seno de 30, 45 e 60 pela tabela, ou dos outros ângulos pela tabela grande, aquela tabelona grande. A partir de hoje, apenas com a tabela curta de seno e cosseno, eu consigo determinar o seno e cosseno de outros ângulos também. Como assim, professor? Vou te mostrar. 30 graus, 60 graus, ops, 45 graus e 60 graus. Alguém lembra como é que monta a tabela? 1, 2, 3. Que bonito! 3, 2, 1. Tudo sobre 2, olha que legal, tem um pessoal que é muito fera mesmo. Extrai a raiz da galera de cima, como raiz de 1 é 1, eu não vou extrair a raiz de 1 para não perder tempo. Certo? Então, quero ver se tu me ajuda. Eu te peço lá na prova, determine o seno de 135 ou determine o seno de 240. Como é que nós vamos agir? Quero ver. Legal. Como é que tu percebeu que o seno e c35 é a raiz de 2 sobre 2? Exatamente. Ele tem o mesmo final do ângulo de 45 graus, não é isso? Se aqui tem 45 graus, aqui também tem 45 graus. 180 menos 45? 135, amigo, tem razão. O 135 tem exatamente o mesmo valor do seno de 45. Então, ele tem razão. Eu vou no seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Parabéns. E vamos lá, com carinho agora. quanto é que é o seno de 240? Tem a ver com o de 60. Parabéns. Como é que a gente sabe que tem a ver com o de 60? Porque 240 passou 60 graus do 180, não é isso? 180 mais 60? 240. Então, ele está relacionado com o de 60, é verdade. Só que como foi para baixo, que bonito, então ficou? Resumindo, o segredo é sempre tu ver qual é o ângulo que o arco faz com a O? Horizontal. Se faz 30 graus horizontal, vai no seno de 30. Se faz 45 graus horizontal, vai no seno de 45. Se faz 60 graus horizontal, vai no seno de 60. Agora, não esquece, para cima, para baixo, pronto. Em quais quadrantes o seno é positivo? No primeiro e no segundo. Vem para cima. E quais quadrantes ele é negativo? No terceiro e no quarto. É isso. É isso. E essa regra também funciona por cosseno, tá, gente? A regra funciona por cosseno. Na hora de medir os ângulos, tu pode continuar medindo sempre com a horizontal. O ângulo, tu sempre olha com a e vai na tabela. Só que quem é o eixo do cosseno? É o equivalente ao x do nosso plano cartesiano. Parabéns. E aí, então, para a direita e para a esquerda? Em quais quadrantes o cosseno é positivo? Que bonito, no primeiro e no quarto. Para a direita é mais. Em quais que o cosseno é negativo? Aqui e aqui. Show de bola. Então, vamos lá. Mais um desafiozinho. Quero ver, hein? Muita atenção, hein? Eu quero um cosseno de 225 e eu quero um cosseno de 330. Quero ver se a galera pegou a mãe. 225 passou 45 de 180, não é? Eu vou no cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Só que é mais ou é menos? É menos. Ficou para a esquerda, não é isso? Ficou para baixo, que não é o seno agora, né? Ficou para a esquerda. Então, se eu fosse fazer o 225, ficaria aqui no meio. Então, o eixo do cosseno eu tenho que projetar aqui na horizontal, que é o eixo do cosseno. E como ficou para a esquerda, menos. E o cosseno de 330? 330 faz 30 graus com a horizontal, não é isso? Então, eu vou no cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. É mais ou é menos? É mais. Porque apesar de estar para baixo, não é o eixo do seno que eu tenho que olhar, né? Eu tenho que olhar para o eixo do cosseno. E realmente, se eu projetar no eixo do cosseno, fica para a direita, que é positivo. Cara, que legal. Fazia tempo que eu não vi a turma aparentemente pegar tão rapidinho essa ideia. Gostei de ver, galera. Último detalhezinho, então, para tu exercitar um pouquinho. Último detalhezinho para tu arriscar um exercíciozinho ou outro. Está muito poluído o meu ciclo trigonométrico. Eu quero despoluído. Então, espera aí. Eixo do cosseno que com sono a gente deita. Eixo do seno porque sem sono a gente fica em pé. Os ângulos principais tu conhece? Zero. Isso. E se quiser dar a volta toda? É muito comum eles perguntarem seno e cosseno dos ângulos zero, noventa, cento e oitenta e duzentos e setenta. Então, eu queria que tu percebesse uma coisa. Quando eu pego um ângulo bem próximo de zero, pontilhada, aquele ali, quem é esse tamanho todo aqui? É seno ou é cosseno? Cosseno. E olha ali. Esse carinha quem é? É o seno, né? Esse é o cosseno de x e esse é o seno de x. O que tem isso para me dizer para um ângulo bem próximo de zero? O cosseno fica cada vez mais próximo de quanto? De um, né? Porque quando chega no raio todo vale um. E o cosseno, quanto mais próximo o ângulo é de zero, o cosseno, o seno, perdão, vai tendendo a quanto? A zero e vai diminuindo, né? Certo? Então, fala. Quanto é o seno e o cosseno de zero? Que é bem aqui, ó. Seno e cosseno de zero. O seno é zero porque quanto mais próximo o poteiro está de zero, menor nessa altura, vai tendendo a zero. e o cosseno um. Realmente, ó, quando o ponteiro está no zero, está preenchendo todo o eixo do cosseno e o raio vale um. Legal. Quando eu vou me aproximando de ângulos de 90 graus, olha o que aconteceu com o cosseno. E olha o que aconteceu com o seno. Está vendo? E quanto mais eu vou aproximar, o seno vai tendendo a aumentar e tendendo a quanto? A um. E o cosseno vai diminuindo, tendendo a? Zero. Portanto, quando o ponteiro estiver bem no 90 graus, eu digo que o seno de 90 é um, porque foi para cima. E o cosseno de 90 é zero. Show de bola. Agora, você pode estender esse raciocínio para cá e para cá também, né? Certo? É isso que eu quero ver. E se errar, não tem problema. O importante é tentar. eu queria agora que vocês pegassem a apostila lá na página 13 e tentem fazer o número 1 da página 13, já até comecei para ti, e o número 2 da página 14. Seno e cosseno. Daqui a pouco a gente fala da tangente. Vamos lá. Página 13 e 14, exercício 1 e 2. Tenta completar o ciclo. Já até comecei para ti, já até comecei para ti. É só finalizar com carinho. Tem colinha no quadro. 1 e 2, página 13 e 14. Daqui a pouco a gente continua. Quero ver ninguém parado. Vou na carteira para ajudar quem tiver com problema.